Eu quero convidá-los para ficar de pé, vamos todos nós ficarmos de pé, nós já vamos receber o preletor, né? Graças a Deus que a irmã Hélida deixou um tempo bom para o preletor, começa o culto um pouco mais cedo, é ótimo, né irmão? 10 minutinhos e 20 que começa mais cedo, né irmão Celerão? E Deus abençoa o tempo para todos, né? Nós vamos orar, não para colocar o preletor na presença do Senhor, porque Ele já está na presença do Senhor. Ninguém está fora da presença do Senhor, a gente fala uma palavra mal falada, né? Vamos orar para colocar o preletor na presença do Senhor, não tem isso não. Deus está presente em todo momento, ninguém se esconde de Deus, nem se fizer a cama no inferno, não se esconde de Deus, né? Agora nós vamos pedir a Deus, para que Ele venha usar o pastor Lucas com tudo que o pastor Lucas preparou, que o Espírito Santo ilumine o pastor Lucas e continue dando a inspiração dentro dessa palavra e uma virtude para chegar aos nossos corações. Amém? Oremos, Pai Santo, aqui está o pastor Lucas, teu servo, que o Senhor escolheu para nesta noite nos trazer a palavra. Pai querido, nós estamos iniciando aqui um congresso, para a honra e glória do teu santo nome. Estamos aprendendo, estamos organizando e aprendendo e queremos aprender do Senhor. E nós pedimos ao Senhor que o Senhor dê para o teu servo, o pastor Lucas, uma boa memória. Que o teu santo Espírito faça lembrar de tudo que Ele preparou para dizer aos nossos corações. E que saia da boca dEle com virtude e com graça, para alcançar os nossos ouvidos, a nossa mente e o nosso coração. Nos unja, Pai querido, para sermos receptíveis a esta palavra. Eu te peço em nome de Jesus. Ainda de pé. A vontade. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quero louvar a Deus. Pelo privilégio de estar com os irmãos, nesta noite, nesse evento tão especial. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Uida Marques, que eu já conhecia. Ele não me conhecia, mas eu já conhecia ele. Estou feliz de estar com o Senhor. Os obreiros dessa casa, toda a juventude, na pessoa da Élida, que teve o carinho de nos convidar. Que Deus abençoe. Nós estávamos com as agendas de carnaval todas fechadas. Mas em algumas cidades do interior, os prefeitos decidiram cancelar todos os eventos. E no dia que nós havíamos cancelado um compromisso em Anicuns. A Élida me chamou. Eu falei, deu certo. Deus já estava mobilizando. Deus abençoe você, toda a direção, toda a coordenação, toda a igreja, aqui em Turvânia. Eu me alegro em conhecer os irmãos. Eu trago o abraço da minha igreja, todo o Ministério Fama em Goiânia, meu pastor, Genesmar Marques. E trago o abraço da minha esposa também, que não pôde estar, porque o Samuel e o Felipe estão aí completando três meizinhos. E eles já estão indo para as agendas com a gente, já está fazendo a obra. Mas eles tomaram a vacininha lá de três meses e estão chorosos. E aí ela decidiu ficar. Mas estou bem acompanhado pelo jovem Samuel, que é um amigo, um irmão, está comigo. Eu quero louvar a Deus pela sua vida também. Eu quero aproveitar você de pé, para ler com você um texto em Jó. Jó, capítulo 42, Jó, 42, eu quero ler com você o verso 2. 42 de Jó, somente o verso 2. Amém? O texto vai dizer, bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Em alguma versão vai estar, nenhum dos teus planos podem se frustrar. Mas a versão que eu trouxe é bem compatível com a versão que está na projeção. Você pode ler comigo no 3? 1, 2, 3. Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem acredita nisso? Quem acredita nisso? Está chorando por quê? Está chorando por quê? Quem acredita nisso? Chegou Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Não era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Você acredita? Deus mandou te falar Que tudo vai passar Tem alguém pra crer que o choro dura uma noite Mas a alegria vem pela manhã Tem alguém pra glorificar porque o Deus que está no controle Não perdeu o controle Não perdeu o controle A morte venceste O velto rompeste A tumba vazia agora está O céu te adora O céu te adora Proclama a tua glória Pois ressuscitar Você pode levantar Você pode levantar a mão pra dizer Teu é o reino Teu é o reino Tu é a glória E acima de Deus E acima de todo Tudo é Poderoso Esse nome é Nome de Jesus Poderoso Poderoso Esse nome é Nome de Jesus Jesus Não chore Quem cuida de você Quem cuida de você não dorme Receba essa palavra, Deus mandou te dizer Que vai Mesmo que o diabo não queira Deus mandou te falar Que tudo vai Passar Os que podem glorifiquem o Senhor Aleluia Toma o seu lugar